O grande é pessoal, vamos fazer esse peixe, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente e prestar atenção aqui. Então na nossa primeira aula nós tivemos uma dinâmica de apresentação, que é a prajeira, para que a gente pudesse conhecer um pouco melhor. Na segunda aula nós fomos de mitologia, mas precisamente mitologia grega. Os gregos, os gregos, os gregos que eram pobres politeístas, que acreditavam em vários deus vivos. Depois na última aula a gente falou sobre o cristianismo, o cristianismo que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. Vimos sobre a Bíblia, que é um livro sagrado dos cristãos, e falamos sobre um trecho da Bíblia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pobreza. Sobre a pobreza segundo Peter Thalsen, ele que veio de 1928 a 2009, na transição do século XX para o século XXI. Ele vai elaborar o conceito de pobreza relativa. Mas antes da gente entrar, o que o Peter Thalsen fala, o que é a pobreza para vocês? A pobreza é absoluta ou relativa? Absoluta. Existe um padrão universal, vale para todo mundo de pobreza? Qual pobreza depende? Depende? Depende. Depende sociedade para sociedade, cultura para cultura, de povo. De amor, de lugar para lugar, de tempo para tempo. Depende do que a gente vai falar sobre pobreza. Qual pobreza? Quando você fala o que a gente não se vê. Ele vai elaborar o conceito de pobreza relativa porque antes dele, o Sibon Houndry, ele tinha falado que existe uma pobreza no seu mundo. O que é a pobreza no seu mundo? É as pessoas que vivem sem o mínimo para uma existência digna. Hoje tem alguns dados, como os dados da ONU. Uma pessoa que vive abaixo da linha da pobreza em segundo ponto, é uma pessoa que vive com menos de 2 dólares por dia. Isso é viver abaixo da linha da pobreza. 10 reais, menos de 10 reais por dia. Então, se uma pessoa vive com menos de 10 reais por dia, segundo a ONU, ela está abaixo da linha da pobreza, nem pobre. É menos do que pobre. E tem a sua subsistência ameaçada. No Brasil, segundo estimativas, há cerca de 30 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Nós temos 210 milhões de habitantes. 180 milhões de habitantes, 1 sétimo da população do nosso país vive abaixo da linha da pobreza. Outra posição significativa vive na pobreza. Vive sem o mínimo para uma condição de vida dívida. E aí tem a pobreza relativa, porque, segundo Peter Townsend, a pobreza é valida de lugar para lugar. Ser pobre no Brasil é diferente de ser pobre nos Estados Unidos. Como diz a piada, nos Estados Unidos, o pobre é tão chique que não é ele sabe inglês. O pobre é tão chique que não é o português. Então, ser pobre no Brasil é diferente de ser pobre nos Estados Unidos. Por quê? O Brasil é um país mais pobre que os Estados Unidos. Assim como ser pobre na África, é diferente também. É muito pior ser pobre na África do que ser pobre aqui no Brasil. É um continente muito pobre. Como você ser pobre lá, você tem que ser pobre. O pobre é tão chique que fica abaixo da linha do Brasil e ele está lá. O pobre é até o que? 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 Saúde. Na África, principalmente. Porque lá não tem água potável, tratamento de água, não tem rede de esgoto, não tem saneamento básico. Aí é muito mais fácil a propagação dele. O pobre se ferra muito mais com doença, né? Ele mora em lugares insalubres e são propícios para a propagação de doenças. E ele não tem acesso à saúde quando tem assalto muito. O hospital continua a mente na bosta. Agora o rico, ele vive num lugar totalmente ali, assiado, higienizado, com saneamento, top de linha. E quando ele fica doente, ele vai para os melhores hospitais, se tratar com os melhores médicos. Então, o médico... Oi? Então, o médico... Então, em 1776, o economista aí, por seis, o Adam Smith, ele disse que as necessidades da vida incluem o que é que a tradição, o país torna indigno, não teve as pessoas de bem, mesmo da classe mais inferior. Então, o que é pobreza para o Adam Smith? Pobreza é você viver com o mínimo do que uma pessoa de bem deveria ter. O pobreza é você viver com o menos do que uma pessoa de bem deveria possuir. Depois, em 1901, o sociólogo britânico, Sibon Hountry, que publicou o seu livro de pobreza, um estudo da vida na cidade, onde ele fala do Conselho de Pobreza Absoluta. Então, o que é pobreza absoluta? Viver sem o mínimo para uma existência de... Aí, em 79, em 1979, depois de Cristo, o Peter Townsend publicou a obra dele, Pobreza, no Reino Unido, onde ele vai falar sobre pobreza relativa. O que é pobreza relativa? Significa que a pobreza, ela é diferente, dependendo do lugar e do... Então, o ser pobre é diferente. Nos diferentes lugares. E ele vivia no Reino Unido, na Inglaterra. Ser pobre na Inglaterra é diferente. E o que a Inglaterra faz com o pobre? Quanto que é o Bolsa Família e o governo brasileiro dá para o pobre aqui? R$800. R$800? É entre R$600 e R$800, é por ele. Aí, esse é o Bolsa Família. No Reino Unido, esse Bolsa Família é mil libras. No mínimo. Mil libras dá quantos reais? R$800. A libra está a R$7 ou R$800. R$800. Não, R$7 mil. R$800. Percebeu que quando quer chegar, você é o Bolsa e o Bolsa aqui? É, vamos para lá. Mas eles só dão isso para um cidadão britânico, né? Você não tem cidadania britânica, né? E eles vão só se deportar, te mandar de volta para o Brasil. Você é bom, não tem condição de ter aqui não? Então, vamos mandar você para o Brasil. Porque lá ela vai te dar o Bolsa Família. Em 1999, o governo do Reino Unido fez uma pesquisa sobre a pobreza e exclusão social na Gran Bretanha. E aí eu fiz essa pesquisa justamente para cadastrar pessoas para ter a renda básica ou renda mínima. No maior parte dos países da Europa e até nos Estados Unidos tem, porque são muitos países ricos, essa renda básica, essa renda mínima, que é dada para quem não tem condições, quem é considerado pobre. E aí eles dão tipo um ímã lá, né? Eles têm uma existência dívida. Nos Estados Unidos, bem menos. Nos Estados Unidos, essas redes de proteção, ela é bem mais frágil. Porque nos Estados Unidos, ele acha que as pessoas são pobres porque elas não se extorsam. É pobre que é preguiçoso, não quer trabalhar. Quando, na verdade, nós vivemos numa estrutura social que exclui, que marginaliza e que não é emprego para todo mundo. Se não é emprego para todo mundo, como é que as pessoas vão sobreviver sem trabalhar e você tem que ter renda? Uma parcela da população, que é um problema, né? Mas é raro, né? Essa é uma exceção que confirma a regra. As pessoas que conseguem sair da pobreza e chegar lá em cima, é raro. Se todo mundo não conseguisse isso, tem todo mundo aí. Porque a maior parte da população trabalha de sol a sol. Domingo é domingo. Trabalha até morrer. Fica até doente para trabalhar. Tudo chega lá onde esse chegou. Por exemplo, o Sul do Santos. São salunados, são horríveis. Tem um monte de gente aí, tem gente que salunada, né? Horrível. Mas isso aí é a exceção. A regra é você trabalhar o ano inteiro e custar pagar as suas contas. O salário mínimo é quanto? R$ 1.300. R$ 1.300. R$ 1.300. R$ 1.300. R$ 1.300 dá para você pagar aluguel? R$ 1.300. Pagar energia? R$ 1.300. Pagar água? R$ 1.300. Pagar... 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 Transporte... Dá para pagar em cima, sabe? R$ 1.300. É, nós temos internet, né? Aí eles vão falar sobre isso também, né? Aqui, ó... Os prontos de alimento do AMI tem uma demanda crescente. Eles sempre fazem necessidades básicas, mas às vezes recunham alimentos não essenciais. Antigamente, a cesta básica distribuída tinha só coisa básica. Arroz, feijão, muita básica. Hoje em dia, tem comida que não é mais considerada básica. Tem uma cesta básica, por exemplo, um doce, uma goiabata, uma bolacha. Isso aí é necessidade? Suco é necessidade? Água é necessidade? Perderante é necessidade? Não é? Aí eles vão incluindo coisas a mais, igual a internet. A internet é necessidade? A pessoa, se a gente vê a internet, ela vai morrer? Sim. Hoje em dia tem os dependentes, né? A famosa nomofobia. O que é a nomofobia, vocês sabem? A nomofobia é medo, aversão. Não móvel, ou seja, fobia de ficar sem aparelhos móveis, sem celular, sem comunicação com a internet, com a rede. A gente tem medo. Acabar, se você vai estragar, se você está sem internet, se espera. Da cristianicidade, isso é dependente, isso é vício, é igual uma droga. A gente tem medo. Estou comentando aí a enorme desigualdade de renda em 20 países. O que o Thomas Piquetti mostrou? Que a desigualdade entre ricos e copos está aumentada. Hoje, 1% da população mundial detém mais de 50% da riqueza. Os outros 99% da população tem que brigar com os 49% da riqueza que sobe. Vamos tentar entender isso como se fosse um bolo. Pensa num bolo. Professor, mas peraí, você está falando de riqueza que tem riqueza que tem riqueza que tem riqueza que é riqueza que é riqueza. Agora, não de riqueza que é riqueza que é riqueza. Uma pessoa só vai comer 51 pedaços do bolo, 99 pessoas vão ter que dividir 49 pedaços. É isso que acontece comigo, com a riqueza, né? 1% da população mundial fica com mais de 50% da riqueza, enquanto 99% da população tem que brigar pelo restante. E tem 1 bilhão de pessoas no mundo, ou seja, 1 oitavo da população mundial, vive abaixo da linha da... Isso significa o quê? Isso significa que 1 bilhão de pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia, ou seja, com menos de 10 reais por dia. 10 reais por dia vezes 30 dá quanto? 300 reais por mês. Então, 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com menos de 300 reais por dia, ou seja, com menos de 300 reais por dia, ou seja, com menos de 300 reais por dia, ou seja, com menos de 300 reais por dia. 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com menos de 300 reais por dia, ou seja, com menos de 300 reais por dia, ou seja, com menos de 300 reais por dia, ou seja, com menos de 300 reais por dia. É... Sim, olha só que é ir, gente. Olha só. Sosquit